Fala galera, hoje eu quero dar mais uma dica de gastronomia pra vocês aí que nos acompanham que acompanham o Dr. Pimenta em todas as nossas redes sociais e a dica que é pra quem vinha aqui pros Estados Unidos a dica que me passaram e eu vou fazer um teste pra eu poder passar pra vocês também é aqui, o Longhorn Stick House comeu aí uma carne, né, saiu um pouco do hambúrguer, um pouco do tradicional americano porém aqui não é aquele churrasco igual tem no Brasil, né mas disseram que é muito bom, inclusive o prato de nome Longhorn nome da casa, vamos provar então e eu vou mostrar pra vocês um pouco mais desse ambiente já deixa o seu like aí e não se esqueça, curta, compartilhe, favorite muito vem comigo então ó galera, dá uma olhada nesse ambiente aqui, hein bem country olha isso aí no teto fala sério, hein, vamos entrar então pra ver aqui no Longhorn então, ó, esse daqui é o cardápio de drinks tem alguns aperitivos aqui também vou mostrar qual que eu peguei aqui pra aproveitar esse chantar maravilhoso aqui, ó, é a seleção de marguerita aí a Texas Marguerita 5,99, mas eu pedi a The Perfect que é a melhor que tem na casa aqui no Longhorn e pedi a Big já de 11,99 dólares porque a diferença é muito pouco, né, pra pegar uma Small ou Medium, como eles falam aqui pra uma Big, né agora eu vou ver o cardápio aí do tipo que tem de refeição olha isso aqui é coqueteleira personalizada do Longhorn agora eu vou provar vamos ver o que que dá o que vai dar, né o povo já sabe o que vai dar, né confesso que eu achei bem fraquinha a tequila que vem dentro dessa marguerita aqui é o gimador, né feito do ágave azul é uma tequila que é um pouco popular, né assim como a Rossecoervo eu achei que teria que ser uma tequila um pouco diferente mas tá bem fraquinha então dá pra apreciar esse drink fora coqueteleira ainda no final do vídeo eu conto pra vocês a delícia que ficou uma olhada no nível de detalhe até a faca personalizada aqui esse pãozinho que vem aqui já de entrada que delícia quentinho já com a manteiga é fantástico, viu no final das contas eu vou falar pra vocês depois quanto que fica o valor aí pra duas pessoas que eu pedi um prato pra compartilhar quando você for compartilhar aqui é só você falar que você quer o prato, né que você quer e falar for share que eles vão entender que é pra compartilhar isso aí é super normal e se você também sobrar ainda comida você pode falar to go que eles entendem que você quer levar embora o que sobrou que isso também é super normal aqui mas não é um restaurante com ótimo custo-benefício mas é um restaurante mais requintado que com certeza pelas especificações e reviews que eu já vi na internet vale a pena dá só uma olhada nisso purê de batata e olha o tamanho da carne não tá nem cabendo na câmera quase e veio muito, muito rápido viu fiquei lisonjeado com a rapidez do restaurante aqui e olha dá pra dois tranquilo esse prato aqui então é o longhorn que é um dos pratos principais aqui que custa aproximadamente 30 dólares mais sério duas pessoas isso daqui praticamente é o bom inteiro eu já provei um pedaço aqui que essa carne aqui parece muito com o tebone mas aqui eles chamam esse pedaço de porterhouse é que aqui eles tem uma tradição meio estranha eu tô sentindo muito gosto de queimado na carne então tipo assim isso me tirou um pouco do paladar mas o resto em si é um prato bem servido eu vou pedir esse doce aqui molten lava cake tá custando 7,79 mas a cara do doce tá bonita hein ó se for do tamanho da imagem ilustrativa tá ótimo olha o tamanho disso aqui a Fabiane já pegou até um pedaço aqui que chegou a estragar mas é isso aí daqui a pouco eu dou um feedback de tudo aqui pra vocês não vai derreter o sorvete bom galera espero que vocês tenham gostado então dessa dica de gastronomia aonde você comer aqui na região de Orlando mas lembrando que o Longhorn Stickhouse tem por todo Estados Unidos como eu disse só não vou dar nota 10 porque eu achei que a carne veio um pouco queimada como eu não sou acostumado com isso no Brasil e acho que o carvão perde um pouco da essência do sabor aí no paladar como eu tinha comentado então somente isso mas fica aí numa nota 8 e a conta ficou em aproximadamente 65 dólares pra duas pessoas isso com salada o pãozinho que já vem na entrada o prato principal que dá pra compartilhar como eu disse e também uma sobremesa aí fantástica que a sobremesa tava muito muito nota 10 tá bom? então não esqueça de deixar o seu like aí curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais um super beijo e até o próximo e até o próximo